Oiê! Eu sou a Karazureta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a mais um episódio The Sims 4. Tá, não é bem um episódio The Sims 4. Dessa vez a gente vai acabar reformando o apartamento que eu acabei de mudar com a família Glitter. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês poderem conferir e também na descrição do vídeo. Mas resumindo, eu acabei montando uma família no The Sims e eu jogo com ela faz um tempão, tem até uma série aqui no canal sobre ela. E eu acabei resolvendo me mudar com essa família. Eu acabei optando por me mudar por um apartamento, eu tava em uma casa antes. Na verdade eu comecei o apartamento, depois eu fui pra uma casa e agora estou voltando pro apartamento porque eu prefiro morar em apartamento. Eu acho que casa é bem legal, mas como eu morava meio que numa ilha afastada, não tinha muita interação com outros Sims. E eu gosto bastante de morar em apartamento, ter essa vista, sabe, essa vista bonita. Enfim, eu acho mais legal. E como a gente já tinha juntado um dinheiro bacana, tava com 90 mil simoleons, sem fazer cheat, gente. Gente, é bem importante falar isso. A gente deu uns golpes por aí. Não chegou a ser golpe do baú, mas a gente deu uns golpes. Mas, enfim, a gente não fez cheat nenhum. Tô muito orgulhosa dessa nossa família. E acabei me mandando pra um apartamento. Eu escolhi um apartamento de dois andares, porque, enfim, nós somos quatro pessoas na família. E eu acho que precisava pelo menos um apartamento de dois andares, que tivesse uns três, quatro. Porque senão ia ficar meio apertado. Então, esse apartamento, ele é super grande, só que ele tava muito mal distribuído. Ele tinha, tipo, uns quartos meio aleatórios. Tinha uns lugares muito loucos, que eu mostrei no último episódio. Então, eu resolvi meio que remodelar o apartamento inteiro. Aí, eu tô construindo a cozinha. E, na verdade, eu fiquei muito indecisa na hora de construir esse apartamento. Porque quem viu o meu último speed build, que é a forma de construir rapidinho, assim, eu tinha baixado várias coisas. E como meu computador não tá aguentando muito que eu baixe coisas, tipo, o jogo tá começando a ficar lerdo, eu usei as mesmas coisas que eu já tinha baixado. Então, eu não baixei nada novo pra essa construção. Queria muito ter baixado, mas não dá. Eu vou comprar outro computador em breve. E aí, eu vou poder baixar bastante coisa, fazer casas muito diferentes, apartamentos muito diferentes, sims diferentes também. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem muito que eu construa casa. Se vocês gostam dessa maneira que eu faço os vídeos aqui. Enfim, como eu tava dizendo, eu tava achando meio complicado, assim, montar esse apartamento. Porque ele é meio grande. Então, quando tem ambientes muito grandes, assim, eu fico meio que na dúvida do que fazer. Sabe, eu penso, assim, que eu tenho que enfiar móvel naquele lugar, mas eu não sei o que colocar. Então, aí, pra esse apartamento, eu comecei fazendo essa sala nesse canto. Só que eu achei que não tava dando certo essa sala nesse canto. Então, eu acabei mudando a sala pro outro lado, como vocês podem ver aí. Que é, na verdade, onde a sala originalmente era. Eu achei que ficou bem melhor, assim. Ficou muito legal ali. Eu acho que o ambiente, sabe, ficou mais amplo dessa forma e eu consegui preencher ele melhor. Eu acabei ficando em dúvida também de que chão e de que parede colocar. Eu acho que a minha maior dúvida na hora de construir casas e apartamentos é o chão e a parede, né, a textura. Mas, enfim, eu tinha baixado uns legais, então eu acabei abusando disso. Fiz, tipo, uma parede de olhinhos branco, que eu amo, amo, amo. Não só na The Sims, como na vida real também. E acabei fazendo um chão cinza, tipo cimento queimado, assim. Que é exatamente o contrário da cozinha. Porque a cozinha, tipo, a parede é cinza e o chão é branco. Mas, enfim, estou gostando muito dessas cores na decoração. Eu acho que fica muito legal, dá contraste legal. Porque daí eu posso usar móveis mais coloridos, tipo esse sofá rosinha, que eu sou apaixonada. E quero muito um desse na vida real. E ali na cozinha, esqueci de falar antes, daqui a pouco vai aparecer, eu acho. Eu acabei colocando a geladeira rosa. Porque na outra casa, eu queria colocar a geladeira rosa. Mas eu acho que não estava combinando muito com o ambiente. Nesse, eu achei que se encaixou perfeitamente a geladeira rosa, gente. Sério, estou muito feliz com aquela geladeira. E daí eu acabei incorporando algumas coisinhas aí. Tipo, colocando um oclinhos, botando um Xbox ali. Enfim, botando rádio. Botei um relógio de parede ali pra dar uma incorporadinha. Deixar a casa mais completa, com mais acessórios. Eu queria ter baixado mais coisa, como eu falei antes. Tipo, essas coisinhas de... Colocar em estante, sabe? Só pra completar o cenário, assim. Mas eu não consegui baixar. Enfim, gente. Estou trabalhando com o que eu tenho. Tentei não fazer muito igual a outra casa que eu já tinha feito. Algumas coisas são iguais. Mas tentei recriar de uma forma diferente. Eu acho que, como são as mesmas coisas, eu não tenho como fugir muito da mesmice. Mas, enfim. Tentei bastante. E uma coisa que eu amei nesse apartamento foram essas janelas gigantescas. Sério, olha a vista desse apartamento. Meu Deus do céu. Como faz pra ter um desse na vida real, gente? Preciso muito. Ah, e eu sempre gosto de botar um tapetinho na sala. Botar dois sofás, pelo menos. Porque a família é grande, né, gente? Então a gente precisa muito de dois sofás. Coloquei um computador ali, com um quadro bem grandão. Porque eu adoro botar quadro também. E vocês vão ver mais pra frente. Que eu acabei colocando dois computadores nessa casa. Porque computador sempre foi um problema. A gente sempre precisou de mais de um computador. Porque o Sérgio e a Luna precisam upar as habilidades deles em computador. Então eu achei meio complicadinho ter um computador só. Então eu acabei comprando dois. Já que a gente tem bastante dinheiro, comprei dois. Ali antes eu coloquei um aquário. Porque eu achei que aquele espaço tava meio vazio. Então achei aquele aquário, achei legal. É do jogo mesmo. Então decidi colocar ali, né? Pra compor o cenário. E ali fora eu também tinha feito, tipo, uma área de descanso. Já tinha ali no apartamento original. Mas eu acabei complementando um pouquinho. Deixando mais bonitinho. Colocando um negócio de fazer exercício físico. Porque o Sérgio e a Luna estão precisando. A Luna está gordinha. Ela tá precisando de uma molhadinha. E aí eu acabei fazendo meio que um cenáriozinho só embaixo da escada. Pra não ficar meio, tipo, sem nada. Pensando bem, agora eu podia ter feito, tipo, um jardim de inverno, né, gente? Mas enfim. Me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Porque talvez eu mude isso depois. Não tem problema. A gente pode mudar. Aí eu acabei ficando indecisa na hora de colocar a escada. E acabei colocando essa mesma aí. Uma escada grandona. Não coloquei corrimão. Bem vida louca assim mesmo. Aí passando pro segundo andar. Eu comecei construindo o quarto, né? Da Luna e do Sérgio. Eu tava bem em dúvida mesmo de que cor colocar na parede. Colocar no chão. Colocar na cama. Porque, como eu falei pra vocês, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria que vocês olhassem, meu Deus, é igual outro apartamento, sabe? Que eu estou assistindo esse vídeo. Então, tentei mudar a parede. Mudar o chão. Botar a cor. Eu fiz o quarto mais preto, assim. Uma coisa mais, sei lá, gótica. E acabei colocando. Vocês podem ver. Eu tava muito, muito, muito indecisa do que colocar na parede. E acabei decidindo colocar tijolinhos. Não coloquei esse daí que vocês estão vendo. Coloquei um pouquinho mais escuro. Porque eu acho que ficou diferente. Porque eu acho que no primeiro apartamento que a gente tinha, a gente tinha tijolinho. Embora não fosse esse tijolinho, mas era um outro tijolinho. E daí eu vou colocar a cama, mudar a cor da cama. Eu falei que ia colocar preto, né? Mas acabei escolhendo a cama branca. Mas, enfim. Outras coisas eu vou colocar um pouquinho mais preto, mais escuro, mais pra frente. E, gente, uma coisa que vocês vão ver mais pra frente. Eu já quero adiantar pra vocês não ficarem meio perdidos. Esse quarto, eu achei que ele ficou muito grande. Muito mesmo. E eu não sabia o que colocar nesse quarto, sabe? Pra preencher. Porque eu sou muito péssima nessas coisas, gente. Sério. Olha eu voltando aí lá embaixo pra colocar uma xícara de café na mesa. E aí eu não sabia o que colocar nesse quarto. Eu tentei colocar muita coisa, mas, sabe, gente? Não sei. Tipo, eu não quero colocar muita coisa pro jogo não ficar também tão devagar. Já que meu computador não tá aguentando muito esse The Sims. Enfim. Aí depois vocês vão ver mais pra frente que eu vou mudar um pouco a distribuição dos quartos. Vocês vão ver até que do nada vai sair tudo decorado assim. Depois eu vou mudar. É por conta disso, porque eu peguei e tinha gravado esse vídeo num dia. E daí eu achei, ai, que não tinha ficado legal, sabe? Esse quarto tava muito grande, tava muito sem nada. Então eu resolvi voltar e resolvi mudar um pouquinho a forma que os quartos, os cômodos na parte de cima eram distribuídos. Na parte de baixo, eu acabei não fazendo mudança nenhuma. Mas na parte de cima, eu optei por mudar, porque, enfim, acho que foi muito melhor. E vocês vão ver. Ficou muito, muito, muito melhor mesmo. Aí sou eu, tipo, não sei o que faço nesse quarto. Vou botar umas coisas aí, botei umas cortinas. Eu gosto bastante dessas cortinas compridas, por mais que elas fiquem, tipo, além da parede. Mas como é apartamento, não vai aparecer no andar de cima, até porque a gente não tem andar de cima, né, gente? Mas, enfim, acabei colocando umas coisinhas aí. E o mais difícil de construir nessa casa, certamente, foi esse banheiro. Sério, que banheiro horrível de construir. Ele fica meio no canto e daí eu não consigo ver ele direito. E pelo fato de ser tudo janela, eu acho que, não sei, o jogo fica meio perdido na hora que eu tento colocar coisas na parede, assim. E foi muito ruim de construir esse banheiro. Ele tem um formato muito, muito bizarro. Eu tentei fazer o meu melhor aí. Eu acho que eu fiz, na verdade. Coloquei o essencial, assim, mas sem, né, sem fazer muita, muita coisa. Eu acabei colocando uma banheira de domassagem ali, porque, né, gente? A gente é rico, vamos aproveitar o dinheiro que a gente tem. E eu imaginei, tipo, imagina uma banheira de domassagem nesse apartamento, se fosse na vida real, sabe? Tem uma vista maravilhosa. Tipo, imagina aqueles apartamentos de gente rica, em Las Vegas, sabe? Olhando, tipo, na banheira, de boa, relaxando, olhando a vista maravilhosa. Então, eu acabei recriando isso um pouquinho. Aí, tentei colocar uma bancada, colocar espelho. Eu gosto bastante de muito, muito espelho no banheiro, porque eu acho que o ambiente fica maior, assim. Eu acho que ele não fica aquele espaço vazio, mas ele dá uma cara do ambiente que ele é maior. Tanto no The Sims, quanto na vida real. E, claro, uma plantinha, porque, gente, vocês me conhecem, né? Todo cantinho que tem, eu adoro enfiar na plantinha. Sério, eu acho que essa é uma característica minha na hora que eu construo casas no The Sims. Não só no The Sims, como também na vida real. Eu adoro botar uma plantinha em qualquer canto aqui em casa, gente. Sério. No final do último episódio, que era o número 23, eu acho, se não me engano, eu acabei mostrando um pouquinho de como era esse apartamento. Então, se vocês quiserem ver como que ele era antes, a forma que ele era distribuído, vão lá assistir o vídeo. E aí eu começo a fazer aquela parte que eu falei pra vocês que eu ia modificar, que eu já fiz, tipo, a casa inteira. Só que eu achei que tinha que mudar, sabe? Alguma coisa. Então eu acabei diminuindo o quarto da Luna e do Sérgio. Pro lado esquerdo, eu coloquei o quarto da Melzinha. No meio, eu vou transformar em banheiro. E no lado direito, eu acabei fazendo o quarto da Violetinha. Porque, gente, o quarto da Melzinha tava maior que o quarto da Violetinha. E com licença, né? Violetinha é mais velha. Então eu acho que ela merece um quarto maior. Pelo menos por enquanto, né, gente? Então eu achei que ela merecia um quarto maior. Resolvi dar um espaço maior pra ela. E eu resolvi colocar o banheiro no meio por motivos de... Tinha um espaço legal, né? Ficaria justo. As duas compartilhando um banheiro maior. E também porque ali tem um cômodo onde tem a escada. E pra acessar os dois quartos, eu não tinha como fazer uma porta pro corredor ali, onde tem a escada. Porque tem o quarto da Luna e do Sérgio. Então o quarto da Melzinha, ele ia ficar, tipo... A entrada dele ia ser pelo quarto da Luna e do Sérgio. Então eu achei que isso não fazia muito sentido. Preferi que a entrada do quarto fosse pelo banheiro, sabe? Eu acho que ficou, tipo... Na vida real, isso ficaria meio estranho, eu acho. Tipo, ai, pra entrar no quarto tem que estar no banheiro. Sei lá, eu nunca vi uma casa assim. Mas, enfim, eu acho que no Desimis isso super vai funcionar. Até vai ficar mais fácil pra eles irem no banheiro. Eu acho que vai ficar legal a interação entre Violetinha e Melzinha. Enfim, eu acabei mudando então os quartos aí. Achei que ficou mais legal. E também adicionei um cômodo, que vocês vão ver, que eu achei muito legal. Que eu nunca fiz isso na minha vida. Sério, em nenhum Desimis que eu já tenha jogado, eu fiz um cômodo desse jeito. Que vocês vão ver a minha frente. Calma, gente, tem que ver vídeo até o final. E daí eu acabei colocando... Inspirado pelo banheiro da riqueza ali de Las Vegas, do quarto da Luna e do Sérgio. Eu acabei colocando uma banheira no meio desse banheiro. Porque, gente, eu sempre quis uma banheira, sabe? Tipo, no meu banheiro da vida real. Eu sempre quis uma banheira. E eu achei que fica muito chique uma banheira desse no meio. Pensando bem, eu acho que eu deveria ter colocado um tapetinho ali do lado da banheira. Mas, enfim, fica pra próxima também. Eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários o feedback de vocês. O que vocês acharam. Se tem que mudar uma coisa. Se vocês gostaram de como eu montei os quartos. Enfim, os cômodos. Se ficou melhor eles dispostos dessa forma. Eu acho que ficou muito bom. Eu acho que quando eu baixar... Comprar o computador e baixar coisa nova. Eu vou acabar mudando uma coisa ou outra ali, né? Porque eu vou baixar bastante coisa. Enfim, não sei. Mas deixem as dicas de vocês aqui no comentário. Porque é bastante importante pra eu poder saber se eu tô fazendo o que vocês gostam. Enfim, gente. Vocês entenderam. Aí eu tô montando aquele último quarto. Que é o quarto onde tem a escada. Que, na verdade, eu não posso fazer muita coisa ali. Porque ele é um ambiente meio aberto. E eu acabei construindo, tipo, uma sala de jogos. Gente, sério. Eu nunca tinha feito uma sala de jogos mesmo, assim, no The Sims. Claro, eu já tinha colocado esses jogos em outros cômodos. Mas uma sala específica pra isso eu nunca tinha feito. Eu achei que isso ficou a cara da riqueza. Sério, muito chique, gente. E a gente ficou com muito, muito dinheiro ainda. Fiquei muito feliz. Ficou quase 50 mil. Se molham, sério. Dá pra fazer muita coisa no jogo ainda. Mas, enfim, gente. Se vocês chegaram até aqui. Deixa aqui nos comentários a seguinte frase. Construindo um apartamento. Que eu vou dar like em todo mundo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse apartamento. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Um comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!